Vamos lá, a gente vai clicar no Google, clicar nesse link, vou deixar em inglês mesmo, login, registrar de graça, colocar em meio de tranquilo. Vou mandar no e-mail do colégio um link para você clicar e ativar. Joia, posso até fechar a outra janela. A gente vai criar um template, vai escolher em inglês mesmo, tanto faz. Isso aqui está bom. Não vai ter tio, eu acho. Acho que não vai ter tio. Tá, tudo bem. Inglês mesmo, download template. Vou baixar em png. Graph template, download. Aí vai aparecer isso, vou clicar aqui. E vai abrir essa imagem. Vou salvar a imagem. Como... Língua relato fonte. Agora, no Votopi. Vou abrir esse arquivo. Língua relato fonte. Vou colar... Os símbolos aqui. Acho que ele entende acento, talvez. Se quiser testar... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou... Criar um arquivo novo aqui. Tela Full HD. Criar. Eu vou colar... Aqui esse... Negócio. Vou aumentar ele ali. Segurando o Shift. Sentir. Dar um Enter. Talvez se eu tivesse que desenhar de novo essas formas, hein? Eu vou usar a ferramenta de seleção. De novo, acho que você podia... Fazer de novo esses desenhos. Mais forte, maiores. Mas com mais tempo também, né? Ctrl C. E aba, Ctrl V. V no teclado. Esse símbolo vai ser a letra A. Aumentei. Dá para a gente brincar aqui, ó. Talvez vira na camada. E... Vou clicar aqui em cima, ó. Multiplicar. Não, não mudou nada. E eu vou repetir o processo. Eu venho aqui. Ctrl D. Letra D de dado. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl D. E de dado. Então eu vou repetir o processo várias vezes. Até completar tudo. Bem, copiei e colei algumas aqui. Tá? Só para dar o exemplo. Eu vou vir em arquivo. E eu vou salvar como PNG mesmo. Qualidade bem alta. Salvar. Salvou aqui, ó. PNG. Está aqui, ó. Certo? E aí eu venho de volta aqui. My fonts. Upload template. Escolher arquivo. Enlis. Aqui. A amostra com PNG. Minha pasta de downloads. Upload template. É isso aí. Add the characters to your font. Aí a gente pode editar aqui ou não. Edit font detail. De tamanho. Dá para mexer aqui em alguma coisa ou não. Não sei se precisa. Deletar ou ajustar alguma coisa. Certo? Construir font. Estália. Ai. Fugurei meu teclado fazendo isso, eu acho. Estália. Forte. Modelo. Mute. Ok. Size comparization. Beleza. E aqui, ó. Aqui é importante, ó. TTF e OTF. A gente vai baixar os dois. Vai clicar em um. Vai baixar. Vai clicar em outro. E vai baixar. No Windows. No Windows. A gente vai. No arquivo do meu computador. Arte de trabalho. Meu computador. Não, na verdade. Onde que é? Não me lembro onde que é. Peraí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Aqui, diz colocar o C Windows Fontes É só pesquisar a pasta fontes do seu computador E a gente vai colar aqui As duas Então aqui eu vou mostrar na pasta As duas fontes Vou CTRL C nelas, copiar E eu vou colocar naquela pasta De fontes CTRL V Esse é um sinal de instalando E elas devem aparecer aqui Em install 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 Aqui, a nossa fonte Vamos testar? Ai, não sei se no Photopea vai dar Hum Eu coloquei no meu Windows Então acho que eu consigo fazer isso no meu Photoshop É, isso vai ser um problema Você pode mandar pra mim e eu te ajudo Mas bem, eu vou testar aqui no meu Photoshop Tava usando o Photopea Será que ele, deixa eu ver Não vai estar aqui não Estádio Pegar fonte Opa Estou usando o Photopea Pra pegar a fonte A OE OTF Ele não entende Então Eu vou postar aqui no meu Photoshop A oE E a Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele é fonte modelo. Deu certo. É isso. É bem ruim usar ferramenta de texto assim como no Photoshop. Mas é isso, deu certo. Uhum.